A gente fala agora sobre economia porque o FED, o Federal Reserve, o Banco Central americano, divulgou nesta quarta ata da reunião de junho. O documento mostra que quase todos os integrantes do FED concordaram com a manutenção da taxa básica de juros na atual faixa de 5 a 5,25%. O Alan Ghani, nosso comentarista de economia, está aqui nos estúdios. Alan, bem-vindo. Ontem havia uma preocupação, uma possibilidade de aumentar a taxa básica de juros. Ainda bem que isso não aconteceu, mas o mercado vai reagir e vem reagindo como? Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Essa ata do FUNC, que seria uma espécie de ata do Copom, similar à ata do Copom aqui no Brasil, justificou a última decisão do FED na manutenção de 5,25% no FED Fund Rate, que é o equivalente à taxa Selic aqui. Agora, ao ler a ata ali nas entrelinhas, os dirigentes dão conta de que o processo inflacionário não está no fim, não. Quer dizer, a inflação, esse jogo aí da inflação, não está ganho. E aí o mercado aumentou a probabilidade de um aumento da taxa de juros para a próxima reunião, saindo aí de 5,25% indo para 5,5%, 5,75%, aumento de juros nos Estados Unidos. Aliás, desculpa, 5,25% para 5,5%. E um aumento da taxa de juros nos Estados Unidos torna o mundo, Tiago, muito mais recessivo, né? Os Estados Unidos, maior economia do planeta, então se lá desacelera porque os juros estão mais altos, isso tem efeito em todos os países. Um outro efeito também é sobre o dólar, acaba valorizando o dólar e desvalorizando o real. Prova disso é que ontem o dólar fechou em alta justamente por conta dessas entrelinhas aí da ata do Focke. Ok. Alan Gani, nosso comentário sobre economia, você ainda volta no Jornal da Manhã. Até já. Tchau. Tchau.